Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul E grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica, qual a minha procedência Da provincia de São Pedro Estamos hoje aqui no município de Serro Grande do Sul Com o secretário da saúde, Sargento 12 Aqui no centro de atendimento multidisciplinar Que com o objetivo é as práticas integrativas em saúde Onde o deputado Giovanni Scherini tem sido um combatente, um protagonista Secretário, podemos dizer que é um local aqui Que durante a pandemia, após a pandemia É um local de prevenção, não é isso? Sim, Sérgio, boa tarde a todos Eu sou o secretário da saúde de Serro Grande do Sul Júlio César Figueiredo 12 Sargento 12, como sou conhecido por todos Esse aqui é o nosso centro multidisciplinar de multiatendimento A gente aqui trata as pessoas que tiveram o Covid-19 Temos serviço de fisioterapia, fonoaudiologia E outros departamentos da nossa municipalidade Que estão nesse centro multidisciplinar E a gente está sabendo também aqui Que o senhor tem um interesse muito grande Nas práticas integrativas em saúde Que é onde o protagonista na Câmara dos Deputados É o deputado Giovanni Scherini E o senhor quer transformar aqui também Em práticas integrativas Como várias modalidades para prevenção, não é isso? Com certeza, essas práticas integrativas Elas propiciam muita economia na saúde Porque você trata preventivamente as pessoas Evita doenças São uma série de atividades Se eu não me engano São 29 terapias alternativas Que fazem parte dessa lista Essas práticas são encabeçadas Lideradas pelo deputado federal Giovanni Scherini Pelo deputado estadual Paparico Baque Então nós estamos buscando Integrar o município O município do Serro Grande do Sul Que está à disposição de toda a população E é mais uma das melhorias Do governo Gilmar João Alba Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Continuamos aqui no Centro Multidisciplinar De Serro Grande do Sul Onde o prefeito Gilmar João Alba E também o secretário da saúde Estão pretendendo colocar aqui no centro Práticas integrativas em saúde Que são um total de entre 29 e 31 práticas Para prevenção da saúde E eu tenho a honra e o prazer de receber A fisioterapeuta Thalita Thalita, podemos dizer que atualmente Vocês estão com reabilitação Mas futuramente vocês vão trabalhar também Com prevenção, não é isso? Exatamente Boa tarde Então, a fisioterapia Ela também não trabalha só com o tratamento A gente faz não só a reabilitação Mas a gente faz também a prevenção De possíveis outros diagnósticos Que nossos pacientes podem vir a cometer Bom, secretário Essa semana aqui Vocês vão receber um troféu Por destaque na saúde Na Assembleia Legislativa E vocês agora, essa semana Vocês trouxeram mais um reforço de médicos Podemos falar sobre o reforço de vocês Nessa semana? Sim, com muita alegria Muito orgulho Posso anunciar a toda a comunidade Sul-Servo Grandense Que vamos contar nos nossos quadros Com mais cinco profissionais de medicina Dois clínicos gerais Um pediatra Um psiquiatra E um ginecologista E agradeço a Thalita Que é a nossa fisioterapeuta Que a fisioterapia Muitas das vezes Nem valorizada é É verdade Bom Mas vocês aqui podem É o melhor depoimento Para dizer O quanto eu valorizei Esses profissionais Eu criei esse centro aqui Foi idealizado por mim Sim Todas as divisórias Aparelhagem E tecnologia Nós estamos investindo Continuaremos investindo E tudo isso É para o benefício Da população sul-servo grandense E eu agradeço Aos profissionais A Thalita, por exemplo Desenvolve um trabalho Atendendo pacientes A domicílio Também Bom Quem diria Antes nós não tínhamos nada Hoje além de ter o serviço Ainda atendemos a domicílio O sul é para a população Thalita O que faz o sul Ser o grande destaque Hoje No estado Como Considerado O município Amigo da saúde Amigo da saúde O que que E também com essa visão Essa semana Com esse reforço De cinco profissionais Que foi prometido Em campanha 2 Pelo O Atual prefeito Gilmar João Alba E hoje Essa semana O nosso secretário Colocou aqui Secretário do município Colocou Cinco Profissionais Para reforçar o time O que que se deve Vocês terem Sendo considerados Ser o grande do sul O destaque na saúde Então O pouco tempo Que eu cheguei Na cidade Eu percebo Que está sendo De uma grande excelência Para a população Estar recebendo Esses profissionais Que a saúde Está em primeiro lugar Primeiro lugar A saúde Que ainda mais A gente consegue Acrescentar as outras coisas E até então Enfatizando também Sobre Os médicos Que estão chegando E eu tenho certeza Que todos vão fazer Um ótimo trabalho E a população De Serro Grande do sul Vai ter um bom acolhimento E lembrando também Que essa semana Vai chegar mais equipamentos Para fisioterapia Para acrescentar Algo melhor também No tratamento Quanto a todos Nesses pacientes Bom O secretário da saúde Aqui Secretário Chegando o troféu Aqui Para o prefeito E para o senhor E para a população Quem recebe esse troféu É a população E chegando Só notícias boas Cinco profissionais Mais equipamentos Coisa boa isso Secretário É muito bom E esse troféu Ele não pertence Nem a mim Nem ao prefeito Nós só vamos lá Receber A equipe Esse troféu É da equipe Do servidor mais humilde Ao secretário Ao prefeito Nós conquistamos Juntos isso E eu compartilho Com toda a equipe Esse mérito Porque nada Seria De mim Ou do prefeito Sem a equipe Sem a equipe Todos são importantes Que sirvam as façanhas De Serro Grande do sul Do município De Serro Grande do sul E toda a equipe De saúde De modelo a toda terra Muito obrigado